Primeiramente, se você é contra o Bolsonaro, contra esse desgoverno assassino, maldito, vagabundo, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias, não só nas redes, mas também nas ruas, com os carros de som que denunciam os crimes do Bolsonaro. Nas ruas já rodamos em mais de 220 cidades de 26 estados e todas as semanas estamos nas ruas contra eles. Por isso eu peço a inscrição que vai começar uma guerra política em 2022, que vai se intensificar. Quanto mais perto da eleição, mais intensa será a guerra. Por isso é importante que a gente chegue lá com muita força. Por isso eu peço a inscrição. É um segundinho e não paga nada. Agora vamos falar sobre os bolsonaristas sendo um péssimo... Olha, vou falar. Se a audiência for um indicativo do que vai acontecer nas urnas, a coisa tá feia pro Bolsonaro e pros bolsonaristas. Eu falei aqui esses dias que o Ratinho tá na eminência de ser demitido do SBT. Talvez não demitido, mas o programa dele vai sair do ar se o Bolsonaro não ganhar a eleição ou se não acontecer um milagre pro Ratinho. Por quê? Porque a audiência do Ratinho caiu 40% em mais ou menos 3 anos. 40% de queda de audiência é muita coisa. Porque tem uma coisa. Uma coisa você falar, mas nossa, Tiago, a maioria dos programas de TV estão perdendo audiência porque tem gente que tá assistindo hoje YouTube, tem gente que tá assistindo Netflix, tem gente que tá assistindo Amazon, outras coisas, e a pessoa não assiste mais TV. É. Só que tem uma coisa. Eles também perdem audiência no Share. Sabe o que é Share? Share é o seguinte. Tem 100 TVs ligadas. Quantas TVs estão ligadas, das TVs que estão ligadas na televisão, na TV aberta? Quantas estão ligadas na Globo? Quantas no SBT? Aí tem uma porcentagem. O que acontece é o seguinte. O Ratinho também perdeu em porcentagem. Ou seja, ele não apenas caiu em pontos de audiência, mas também caiu em porcentagem. Ou seja, das pessoas que estão realmente assistindo TV aberta, menos gente tá assistindo o Ratinho e mais gente mudou de canal. Foi assistir a Record, a Band, qualquer outra coisa, TV a cabo, tudo mais. Então a coisa tá difícil pra ele e o programa dele não se sustenta no horário nobre sem os patrocínios estatais do desgoverno do Bolsonaro. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Outra pessoa que tá com um problemão, essa não vai ser demitida. Eu vou te dar um spoiler. Não será demitida. Essa afunda com o barco. É a Patrícia Abravanel. Patrícia Abravanel, ela é filha do Silvio Santos e ela é esposa do ministro Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações do Bolsonaro. Vou mostrar aqui uma foto deles juntos. Aí você vai saber quem é a Patrícia Abravanel. Aqui o ministro do Bolsonaro e aqui a Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos. Tem até algumas fotos em que eles estão juntos com o Silvio Santos e tudo mais. Tá aqui eles com eles aqui. Demônio, a esposa do Demônio, Patrícia Abravanel e o ministro Fábio Faria. Ele tá acutado pra ser vice-presidente do Bolsonaro. Ele tá fazendo de tudo pra se viabilizar como vice do Bolsonaro. E a Patrícia Abravanel, ela tá com um problemão também de audiência. Todos os programas que ela comanda têm queda na audiência. Tem um programa na SBT de manhã, eu vou falar, nem vou falar os nomes dos programas, porque eu não acompanho a SBT, mas eu acompanho a desgraça que eles estão vivendo de audiência. Tem um programa de manhã na SBT, é um programa de um cara que parece um tipo de da pena, que fica falando muito, logo de manhã. Depois entra um programa que é um programa matinal lá da SBT, que era com a Patrícia Abravanel. Foi só ela entrar no programa que a audiência baixou no mesmo dia. E aí, enquanto ela ficou lá, a audiência baixou. Ela sai, a audiência dá uma recuperadinha. Aí ela entrou, nas noites de domingo, no lugar do pai dela, o Silvio Santos. Por quê? Porque até meados da pandemia, ele tinha programas inéditos. Depois de 2020 pra frente, ele começou a colocar reprise dos programas lá, dos programas do Silvio Santos, e a audiência deu uma baixadinha, mas estabilizou. Como ele não tinha que trabalhar, tava bom. Aí, ele começou a gravar programas novos, o Silvio Santos, em 2021. Ele exibiu lá uns 7, 8 programas novos. Só que ele contraiu Covid, aí ele saiu, largou de vez, e entrou a Patrícia Abravanel no lugar. Quando entrou a Patrícia Abravanel no lugar, a coisa ficou feia. Pra você ter ideia, o SBT, ele conseguia, no programa Silvio Santos, mesmo com as reprises, o SBT conseguia a média de 12 a 13 pontos. Antes de ser reprise, era 14 a 15. Então, imagina. 14, 15 pontos de audiência. Depois caiu pra 12 ou 13, mas era reprise. Com a Patrícia Abravanel, a audiência fica entre 7 e 8. É praticamente metade da audiência. Ela tem 5 pontos a menos do que a reprise do programa do Silvio Santos. Esse é o tamanho da rejeição que o público tem a ela. Só que não é só no programa que era do pai dela, não é só no programa matinal, onde ela faz baixar audiência. Ela já foi testada, no SBT, em mais de 10 programas diferentes. Nenhum dos programas dela fez sucesso. Tanto é que todos acabaram. Todos acabam depois de um tempo. Porque não emplaca. Vai, fica no horário, vai, fica. Dá lá seis meses pra ela. Não emplaca. Não consegue. Esposa do cotado pra serviço do Bolsonaro. O Fábio Faria, ele tá querendo se filiar ao PP, que é o Partido Progressista, partido do Arthur Lira, e partido também do Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira falou pro Bolsonaro, olha, nós não vamos filiar o general Braga Neto, que é quem o Bolsonaro quer que seja o vice dele. Mas, se você conseguir um vice aí, que consiga ampliar sua base de apoio, a gente pode filiar, sim, esse vice. Mas seria melhor que não precisássemos filiar ninguém ao nosso partido. A gente não quer filiar mais ninguém. A gente vai te apoiar, Bolsonaro, mas se você quiser filiar alguém ao seu partido, que é o PL. Porém, o Fábio Faria já tá encaminhado pra se filiar ao Partido Progressista. Então, é como se ele já tivesse filiado. Na visão dele, o Silvio Santos precisa de um vice-presente que seja alguém do Nordeste, que seja alguém que entenda de comunicações, que seja alguém que entenda de mídia social e que tenha apoiadores em redes de televisão. Pô, é justo o cara que é isso. Marido da filha do Silvio Santos e ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Quer dizer, ele fala que, ó, você precisa que o vice seja eu. É isso que o Fábio Faria tá tentando convencer o Bolsonaro. Claro, o pessoal do Partido Progressista não tem uma rejeição grande ao nome dele. Ele ainda não é filiado, mas pode se filiar. Ele era do PSD, que é o partido do Kassab. É um cara que é político. É ali do... Não é centrão, centrão, mas é mais ou menos centrão. É muito mais bolsonarista do que centrão, mas ele é um nome até palatável. Então, ele tá tentando ir aí como vice. Pra você ter ideia, o Fábio Faria, ele deu uma entrevista como ministro das comunicações pra própria esposa. Olha só, os pessoal gostam de se automassajar, né? De inflar o próprio ego. Foi no final de outubro, 31 de outubro, no SBT, uma entrevista da Patrícia Abravanel com o Fábio Faria. A entrevista foi um fiasco tão grande que ficou com 3 pontos de audiência atrás da Record. Só pra você ter ideia, a Globo tava com 15 pontos, a Record com 5, e a entrevista do Fábio Faria ficou com 3.1 de audiência. No dia anterior, o mesmo programa de entrevista sem a Patrícia Abravanel e sem o Fábio Faria ficou com 4 pontos. Quer dizer, teve um ponto a mais sem ele. Aí, com o integrante do governo na esposa, o programa caiu de audiência. É uma queda grande, de 4 pra 3. Ah, é um pontinho só. Pra quem tem 4, cair pra 3 é uma queda de 25% de audiência. É muita coisa. Então, a coisa tá tão difícil que o Silvio Santos colocou o SBT à venda. Quem tiver, se eu não me engano, 1 bilhão, compra o SBT. Claro, tem dívida, tem um monte de coisa, mas ele já colocou o preço do SBT. Quem tiver aí essa bolada, vá lá, compra o SBT. Quem sabe, eles parem de exibir lixos como o Ratinho, como o Fábio Faria, parem de puxar o saco do Bolsonaro e comecem a ser uma rede que pelo menos preze por ser, talvez, imparcial. A imparcialidade é uma coisa que, na verdade, não existe. Em tudo há uma parcialidade, mas que pelo menos não esteja sempre contra o povo e sempre assim tentando sugar dinheiro do governo a todo custo que o SBT tá tentando agora. Então, são péssimas notícias, tanto pro Ratinho, como pra Patrícia Bravanel. Todos os bolsonaristas estão em queda de audiência. O Bolsonaro sabe disso. Ele sabe. Ele tá vendo as pesquisas, ele tá se desesperando cada vez mais. Por quê? Porque ele vê que ele tá em queda livre nas pesquisas. A pesquisa em que ele tá melhor colocado é a data poder. Ele tá com 30% de intenção de voto. Mas, no segundo turno, ele perde pro Lula com uma diferença de mais de 20 pontos. Quer dizer, não adianta nada. E, nas outras pesquisas, principalmente nas pesquisas feitas em pessoa, ou seja, nas ruas, pessoalmente, que são Datafolha e IPEC, o Bolsonaro não chega nem no segundo turno. O Lula ganha no primeiro turno. Mas o que isso? A rejeição ao Bolsonaro é altíssima. A rejeição ao Bolsonaro chega a 68% em algumas pesquisas. Pra piorar, a desaprovação ao governo dele fica em mais ou menos 70% e aí é em todas as pesquisas. Ou seja, o povo não aguenta mais abrir, ligar a televisão ali. O povo fala, pessoas que assistem TV aberta, que são geralmente as pessoas mais pobres, que não tem TV a cabo, que não tem. Muita gente não sabe. Se você mora num centro urbano, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que não tem internet em casa, sabia? Tem gente que não tem. Só tem no celular e tem pacote de dados, tem pouco. Aí tem algumas companhias que dão WhatsApp, Instagram, algumas coisas ilimitadas, a pessoa usa aquilo. Não tem. A pessoa não liga a TV e assiste Netflix. Assiste YouTube na TV. Muita gente não tem. Aí eu falo, essas pessoas que moram geralmente no interior, são pessoas mais humildes, muitas delas não aguentam mais ligar a TV à noite, numa segunda noite, e ver a cara do ratinho. Por quê? Porque elas ligam o personagem ratinho a um cara que é bolsonarista. Aí você vai ver alguns ratos pulando do barco, que já tá acontecendo, e um apontando o dedo pro outro, um tentando culpar o outro pelo próprio fracasso. Esses são os próximos passos, mas quando acontecer, aí eu conto aqui, a gente dá risada desses fascistas. É isso. Quem quiser apoiar aqui o canal, a gente volta com os carros de som assim que tiver o ano novo. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as outras redes sociais. Falou. Tchau. Tchau.